Eita que a Ubisoft ficou doidinha, bicho! Faltando menos de uma semana pra começar o Six Invitation no Brasil, foi liberado um post com todas as informações que você precisa saber a respeito do evento, incluindo detalhes dos jogos que vão acontecer, painéis de revelação muito importantes, drops exclusivos e muito mais. Eu vou te passar todas as informações, seja você a pessoa que vai assistir presencialmente o evento ou online. Partiu! E essa semana já começou agitada, hein? Além do Invitational, a Ubisoft já fez uma atualização no jogo, reabilitando o overlay do Ubisoft Connect nos consoles e preparando o terreno pro que tá por vir, como skin do Ano Novo Chinês e também os descontos nas skins de time. Durante toda a duração do evento, de 13 a 25 de fevereiro, algumas skins de time estarão com 40% de desconto, que se você juntar o desconto do passe de batalha, 50% de desconto no total. Ainda não se sabe se vão ser todas as skins do R6 Share que vão entrar nessa promoção, mas é importante você já pegar as que você mais gosta, porque em março já começa a fase 4 do R6 Share, e se tudo for acontecer como no passado, a loja vai ser zerada e novas skins de time entrarão no lugar. Então não dá bobeira pra depois não ficar dependendo dos outros no mercado de skins, hein? Mas falando de competitivo, nem começou o Six Invitation no Brasil, e o Major de Maio já tá confirmadíssimo pra acontecer em Manchester, Reino Unido, dos dias 16 a 26 de Maio. Os ingressos já estão à venda, mas até lá vamos falar do maior evento do ano. O Six Invitation tá saindo pela primeira vez de Montreal, e o primeiro destino escolhido foi o Brasil, lógico. Mais especificamente aqui em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. O evento começa na semana que vem, dia 13, porém a parte que o público vai ter realmente acesso ao evento rola dos dias 23 a 25 de fevereiro. E como que isso daqui vai acontecer? A fase de grupos acontece nessa próxima semana de 13 a 17 de fevereiro, A primeira parte dos playoffs de 19 a 21 de fevereiro, e daí as eliminatórias e a grande final acontece dos dias 23 a 25 com acesso do público no ginásio. O Ibirapuera abre os portões às 9 horas da manhã nos dias 23 e 24, e no domingo, dia 25, abre às 11 horas da manhã no horário de Brasília. Menores de 18 anos terão acesso sim ao evento, porém se você for menor de idade, você precisa de um documento assinado pelos seus pais, confirmando que eles permitiram você ir ao evento. Geralmente é só pedir pra eles escreverem lá os dados deles, e colocar que eles realmente permitem você ir ao evento, e é só isso, é bem de boa, sem grandes mistérios. Pra entrar no evento vão ter duas filas, uma pra galera que comprou os ingressos mais acessíveis, como o Operador e Ouro, e uma fila exclusiva pra quem abriu a carteira e comprou o Elite. Dependendo do seu ingresso, você vai receber brindes e skins in-game, e os códigos vão ser entregues na entrada do evento sem grandes mistérios. Pra quem quiser mais detalhes de endereço ou coisa do tipo, o link desse guia vai estar aqui na descrição do vídeo pra facilitar a sua vida. Mas não tem mistério, tá? Mete aí no Waze ou no Metrozão da Vida como chegar no Ginásio de Ibirapuera e só sucesso. Lembrando que ainda tem ingressos pra sexta-feira vendendo oficialmente, porém alguns inscritos já me chamaram pra informar que estão passando o ingresso pra frente. Como o Jorge Henk tá vendendo o ingresso Elite por R$650, o Matheus Eduardo que tá vendendo dois ingressos do Operador pra sábado por R$40 cada, e o João Vitor que tá vendendo os ingressos dele pra sábado também por R$80. O arroba deles no Instagram vai estar aqui no lado pra quem quiser chamar eles na DM e fazer isso acontecer, e vai por mim que vale a pena, o Sexivitation não vai ser uma experiência que todo fã de Rainbow Six vai querer ter. Tá, mas bora falar dos jogos rapidamente. São 20 equipes participando da disputa pelo título de campeão mundial, separados entre 4 grupos. Nem preciso dizer que o grupo C tá perigoso, né? Mas assim que é bom, assim que a gente gosta. Inclusive já estão liberados os jogos que vão acontecer a partir das 10 horas da manhã pra gente aqui no Brasil. Já começando na String A, dia 13 com G2 e Nip, Virtus Pro e Liquid e W7M e M80. Dia 14 com Phase contra SSG e Sonics contra Lost One. Dia 15, Nip contra Fierce, G2 contra Decay, W7M vs Virtus Pro e Team Liquid vs Bleed. Dia 16, Phase contra Blizz, Scars contra Lost One e dia 17, G2 vs DZ e Liquid contra M80. Lembrando, claro, que só tô ressaltando os jogos dos times brasileiros pra gente ter uma noção de quem torcer e quando acompanhar os jogos. Na String B tem Phase contra DWG Kia e Lost One contra Falcons no dia 13. G2 vs Fierce, DZ contra Nip, Virtus Pro vs M80 e W7M contra Bleed no dia 14. Nip contra GK, W7M contra Liquid, olha só, E M80 contra Bleed no dia 16. E pra fechar a primeira fase, Phase contra Wolves no dia 17, Junto de Lost One contra Fury também. Os jogos da fase 2 que acontecem de 19 a 21 de fevereiro estão pra serem combinados pelos resultados da fase 1. E esse é o formato do campeonato com dupla chave de eliminação com MD3 e a final sendo o melhor de 5 mapas. Novamente, pra mais detalhes do formato do competitivo e coisas do tipo, o link do post vai tá aqui na descrição do vídeo. A mesa de talentos do Invitational vai ser toda com cast lá da gringa, infelizmente. Então quem tiver no evento vai ter que gastar um pouquinho em inglês. Porém, nas transmissões aqui do Brasil, terá toda aquela galera que a gente já conhece, bem como Nive, Stefan e Isadora também de volta. E no evento dos dias 23 a 25, teremos algumas atividades especiais pra fazer, como sempre. A começar, terá uma loja com roupas exclusivas do Invitational Brasil pra serem adquiridas, bem como roupas das organizações participantes também. Então Nip, Liquid, enfim. A loja vai ficar aberta até as 5 horas da tarde no horário de Brasília, e teremos também cabine fotográfica pra você tirar foto com os seus amigos, cabines de demonstração pra você testar a nova temporada do ano 9 antecipadamente, também das 9 da manhã até as 5 da tarde, além do Meet & Greet pra você conhecer e tirar foto com o seu time predileto. Daí tem que ficar de olho no perfil do Twitter deles pra saber quando que vai entrar cada time lá na sessão de Meet & Greet e tudo mais. E particularmente essa daqui é a parte mais legal do evento pra mim, os painéis de revelação. No sábado dia 24, às 2h30 da tarde no horário de Brasília, acontece o painel de revelação da próxima season, a primeira temporada do nono ano de conteúdo, e no dia 25, no domingo, às 2 horas da tarde, a revelação do roadmap do ano 9 e também de mudanças no formato competitivo do jogo. Inclusive, vai por mim que você não vai querer perder esse painel do dia 25. Pode confiar que, sério, vai valer a pena. E por fim, pra quem for no evento com cosplay ou quiser gravar um documentário, por exemplo, lá no guia tem detalhes de como fazer isso certinho sem sofrer grandes problemas também. E pra fechar a última parte, porém a menos importante, os drops. Como vocês já devem estar cansados de saber, assistindo a transmissão oficial do campeonato em inglês ou em português, você farma drops com isso. E todo evento eles adicionam novos itens, novos drops, e dessa vez eles adicionaram pra Amaro, Kaid e também para Frost. Como sempre, pra farmar esses itens, você vai precisar vincular sua conta Ubisoft no Twitch Drops, e se você não fez isso ainda, o link vai estar aqui na descrição do vídeo pra facilitar também a sua vida. Feito isso, basta você assistir e farmar os itens. Que pelo post da Ubisoft ficou meio confuso, mas pelo post do influencer Caramelo ficou mais fácil de ilustrar. Alguns criadores de conteúdo poderão dropar itens exclusivos, e eu sou um deles, tá? Então, em algumas datas, alguns drops serão coletáveis nas nossas lives também, então já guarda aí. De 10 a 12 de fevereiro, você pode conseguir o conjunto da Amaro na live de streamers convidados, como eu, por exemplo. De 18 a 22 de fevereiro, você pode conseguir esse drop da Amaro também através das transmissões oficiais da Ubisoft. De 23 a 25 de fevereiro, você pode receber até 6 pacotes esportes nas streams oficiais, ou nas watchpots dos streamers. E de 28 de fevereiro a 3 de março, quando terminar o evento, os streamers vão dropar o conjunto da Frost em suas lives. E ali o Caramelo até exemplificou um pouquinho melhor. O drop da Amaro precisa de 3 horas assistidas, os pacotes esportes são farmáveis de 2 a 6 horas assistidas, e a arma da Frost no finalzinho é coletável assistindo 3 horas de live de streamers convidados. Clica lá em Drops e lá vai aparecer o progresso de cada item, lembrando que eles têm que ser resgatados manualmente, fechou? Além disso, pra quem for assistir o painel de revelação da primeira temporada ao vivo, vai ter um amuleto exclusivo pra você resgatar durante a transmissão online. Que não me perguntem como que vai ser pra coletar esses drops pra quem vai no evento, porque eu também não faço a mínima ideia. E além de tudo isso, nesse invitation também vai ser lançada uma nova ferramenta de apostas da própria Ubisoft pra você fazer predicts do resultado dos jogos. Só que ao invés de você ganhar dinheiro real fazendo isso, você vai receber alfa packs no lugar. A Ubisoft não deu muitos detalhes sobre como que isso daqui vai funcionar, mas assim que isso acontecer eu volto aqui pra trazer mais informações pra vocês. E opa, 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 teve atualização depois da gravação desse vídeo e agora você pode apostar. O sistema de previsões da Ubisoft tá liberado e você pode fazer seus predicts da primeira fase até o dia 13, uma hora antes do primeiro jogo acontecer. Você marca a equipe que deve ficar em primeiro e a outra que fica em último lugar na fase de grupos na fase 1, e depois no dia 18 você marca seus palpites pra fase 2 e a grande final. Inclusive aqui você pode até marcar quem você acha que vai ser o grande vencedor do Invitational já até o dia 21. As recompensas são 3 alfa packs comuns, 3 raros, 3 épicos e 2 lendários. Você vai liberando eles gradativamente baseado nos seus acertos, precisando de 15 acertos no todo pra liberar todos os packs. Os pacotinhos têm que ser resgatados manualmente, você tem só um ano pra resgatar eles depois que liberá-los, senão você perde eles. O tempo é limitado pra fazer suas apostas, então não perde tempo, o link vai tá aqui na descrição. entra logo na sua conta Ubisoft, é o site oficial do game mesmo, então não tem perigo, e se arrisque. Tamo junto. E ufa, terminamos. Esse é o guia completo com todas as informações que você precisa saber a respeito do Six Invitation no Brasil, e mais uma vez. Se você tem como ir e só tá pensando se vale ou não a pena, pode comprar o ingresso sem medo, e pode confiar que vai ser uma experiência fenomenal. Eu vou até colocar o meu em jogo, se não for você pode me cobrar depois, porque cara, esse evento vai dar o que falar. E já largo um comentário aí abaixo com a opinião de vocês a respeito de tudo isso, e também caso tenha ficado alguma dúvida a respeito do evento, que assim que possível, eu vou dar uma olhada pra sanar o máximo de dúvidas de vocês possível pra gente conseguir se encontrar e ter uma boa experiência aqui no Six Invitation no Brasil. Por hora, muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero muito poder contar com a sua presença aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho